E meus queridos e minhas queridas, estamos de olho em alerta máximo no BBB21 e já sabemos quem é o novo anjo e quem são os dois monstros desta semana. Eu te conto já já, mas antes deixa eu te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, aproveita para dar o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Tá bom? Feito isso, vamos então saber quem é o novo anjo e quem são os monstros da semana. Roda a vinheta e eu sou o Regis Andrade. Parabéns, Thaís, o anjo! Olha de volta a sala do BBB21, Thaís, o novo anjo da semana, vai até a dispensa e pega uma caixa. Depois de colocar o colar no anjo, assista e lê as regras do castigo do monstro para os demais brothers. Os dois castigados deverão passar o tempo todo vestidos como ET e nave espacial. Ao sinal do monstro, eles deverão subir em suas bases no gramado e arrasar numa dancinha alienígena. Cada castigado perderá 300 estalecas e quem tiver um VIP vai direto para a Xepa. Ao final da leitura, a cirurgiã dentista escolhe Gilberto e Sara para serem os castigados da vez. Ambos já estão na Xepa e perdem 300 estalecas cada. O Pernambucano é escolhido pela Cista para ser o disco e a brasiliense o ET. Estamos de olho. Parabéns então, Thaís. E a casa mais vigiada do Brasil continua sendo vigiada cada vez mais por todos nós que fazemos o Jornal do Vidal. Notícias, informações no Jornal do Vidal.